Música Muito bem internautas do site Florestanoticias.com Nós estamos na Associação Comercial e Industrial de Alta Floresta Nesta terça-feira, hoje lançamento do Natal de Luz 2018 Vou conversar neste momento com o professor Nino, secretário municipal de esporte e cultura Professor, qual o motivo, de onde surgiu a ideia do Natal de Luz? Pois é Leandro, o Natal de Luz já é tradicional em Alta Floresta A gente feita a nossa praça, né? Mas nós vimos que nas nossas cidades vizinhas teve o Natal de Luz muito bonito Então esse ano resolvemos desenvolver um projeto mais audacioso E já estamos chamando a população, convidando a população a participar da gente Com o Natal de Luz, ajudando a gente com doação de pisca-piscas Pode ser financeiramente mesmo, com patrocínio em espécie Todo o comércio aí, vamos convidar para participar do Natal de Luz Chamar a população, chamar voluntários para mão de obra Queremos deixar a nossa praça bem bonita para a gente ter um Natal bem bonito também na nossa cidade Este ano tem algumas novidades, além da parceria da Associação Comercial e também da Câmara de Vereadores Isso daí, Leandro, a gente está com essa parceria da Câmara de Vereadores Com essa Associação Comercial, as instituições também A gente quer fazer apresentações culturais na praça Com as igrejas, com as escolas, com o teatro, com música A gente quer fazer o Natal feliz esse ano na praça Secretário, obrigado aí pelas informações Que isso, Leandro, obrigado a você Com imagens de Rudineis Balcheiro, Leandro Pereira para o Florestanoticias.com A gente quer fazer apresentações culturais, com as igrejas, 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 com as igrejas